E a Copa América pra você, olha o jogo, é Venezuela e Argentina, olha, acabou de acabar, e a Argentina, ó, 2x0 na Venezuela, sabe o que isso significa? Ah, não, eu sei, significa que a Argentina deu na Venezuela, ó, é lógico, óbvio, óbvio, e o ululante, não significa que o próximo jogo vai ser Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, mas já Brasil e Argentina, pensei que ia pegar o Argentina na final, mas o Brasil tá com um esquema de jogo tático muito bom com o Tite, né, a gente tá com uma linha de 100 pravantes aí que marca gol adoidado, né, então vai ser fácil esse jogo com a Argentina, né, a gente passou fácil pelo Paraguai, sem susto nenhum, né, ninguém precisou tomar revupril, tomar remédio nenhum aí, né, soro pra baixar a pressão, desfibrilador aí pra voltar a reviver, não, foi um jogo tranquilo, né, e agora vamos pegar a Argentina, uma barbada dessa, barbada, 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 mas fazer o que? Quem quer ser campeão na América, meu amigo, tem que passar por cima de todo mundo, rolo compressor, vup, 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 tem que ser assim, ah, ficar com medo de Argentina, de Paraguai, de Uruguai, de Chile, México, Colômbia, Estados Unidos, ah, cadê o pessoal que não é da América? Cadê o Japão? Cadê o Catar, hein? Pra que coloca essas peneiras pra jogar aqui? Só pra participar mesmo, conhecer Brasil, tirar foto, selfie, conhecer a cultura, culinário, ó, e embora pra casa, só, prestou pra mais nada. Bem, e a Argentina marcou gols com Lautaro Martínez e Los Celso, né, e aí os hermanos, los hermanos, né, despacham os venezuelanos, e se classificam pra encarar o Brasil, Brasil, Brasil! Brasil! É, bem, então vai ser terça-feira no Mineirão, ah, vai tá vazio, ah, esse jogo não vai ter apelo nenhum, não, 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 no Mineirão, Brasil-Argentina, semifinal, vai tá vazio, é, se der, olha, eu vou, se der 5 mil presentes, vai ser muito, é, ali ao redor daquela populaire ali vai tá tudo vazio, movimento zero ali, tá, vai lotar, vai lotar, né, é, é, mas o ingresso deve ter, tá caro na peça, né, deve tá caro o ingresso, e mesmo assim tá indo gente nesse estádio, como tem gente com a bufufa na mão em pleno dia 28, final do mês, eu tô aqui fazendo mágica, porque o mês tem 30 dias ou 31 dias, mas o meu salário só, o mês do meu salário só tem 12 dias, é, e o restante, é mágica, mágica, isso aí, que nem você também do outro lado, né, o salário acaba e o mês continua, porque isso é o inverso, né, o mês acabar e o salário continuar, é, é, mas ainda não, é assim, bem, Brasil-Argentina, semifinal de uma Copa América, olha, então, ó, Mineirão, é, ai, ai, Mineirão, tão lembrado o que aconteceu no Mineirão? Não? Vá pesquisar então no Google, vou dar uma dica, é, você vai ter sete chances de acertar contra uma de errar, sete a um, já dei uma dica, o que aconteceu no Mineirão, tá? Bem, os argentinos se classificaram por dois a zero, né, na tarde dessa sexta-feira, no Maraca, Rio de Janeiro, Lautaro Martínez e o Giovanno Lotzelso, mais conhecido como Lotzelso, marcou no segundo tempo, né, ou seja, Lautaro marcou no início do jogo, no começo do jogo, e o Lotzelso marcou no segundo tempo, e justamente quando a Venezuela era melhor nesse lance, nesse momento da partida, né, e Messi, ah, Messi, Messi, Messi então foi driblador, chutador, deu passe assistência, fez mágica, não, atuação discreta, até agora, Messi só está tendo atuação discreta, mas quando chegar contra o Brasil, segura o Leonel Messi, ele vai dar caneta, lambreta, lençol, toalha, cobertor, gol de letra, gol de alfabeto, vai fazer tudo, segura o homem, segura o homem, é, é. Bem, então Messi, forma discreta, passou por alguns apuros, né, cometeu uma falta também, é, contou com uma falha do goleiro Farins, né, para matar o jogo, né, e garantir a classificação, mas, é, então, está aí, é porque ele chutou a bola, o goleirão também, né, vai encaixar a bola, vai rebater, sei lá o que, aí bate a bola para o lado, caiu no pézinho do Lotzelso, porque ele não tem nada a ver com isso, tchau, Ibenção, 2x0, tchau, tchau, Venezuela, volte para casa. É, isso aí, né, e os argentinos invadiram o Maraca, como era de se esperar, mas também eu acho que tinha muito brasileiro torcendo pela Argentina, tem brasileiro, gosta da Argentina, gosta muito, muito, estava cheio lá, deu para ver, camisas aí de clubes brasileiro lá, tudo torcendo pela Argentina, arriba, arriba, Argentina, não, acho que a maioria torce para Messi, mas o Messi está na Argentina, então, está torcendo pela Argentina, não tem desculpa, você traidor de uma figa, traidor de uma figa, é, bem, a Argentina começou melhor, né, buscando gol desde o início, Franco, era, ela quer queira ou não, era a barbada do jogo, é, não vem me dizer que era Venezuela não, está bem que ela tomou um sacode no Amistoso, eu acho que foi 3x0, 3x1, 4x0, sei lá, tomou um sacode da Venezuela, mas foi Amistoso, ali e tal, agora é, valendo vaga para uma semifinal, para usar os bigodinhos com o Brasil, né, então, ela buscou gol desde o início, e abriu para cá logo, logo aos 9 minutos, Lautaro Martínez, devia o dileto, um lindo gol, e um chute torto de Agüero, né, Agüero chutou meio torto, aí ele de letra corrigiu tudo, corrigiu a letra, pluf, gol, 1x0 a Argentina, em cima da Venezuela, e foi só o segundo gol, tomado no torneio pela Venezuela, quer dizer, uma parte final, é que a Venezuela tomou seu segundo gol, é, a Venezuela é aquele time que o Brasil não conseguiu fazer gols, e isso, demonstrou uma dificuldade, em jogar na adversidade, é, parece que, Argentina, Brasil, quando joga com um time, que se retranca, que se fecha mais, a dificuldade aparece, é porque eles não sabem jogar com cada time assim, e eles não sabem que o time vai jogar assim, Brasil jamais pensaria que Venezuela, ou Paraguai, ia jogar fechadinho, né, então, o Chute não teve como bolar um esquema, porque ele não sabia que ia acontecer isso, bem, a Argentina estava no 4-4-2, 6-5-3-2, 6-7-0-0, 3-9-5-1, não, 4-4-2, o esquema, né, o meio de campo, informação, comércio à frente, no losango, né, dando mais liberdade, indo mais ao ataque, dando passe, e passou a explorar os contra-ataques, e esteve mais perto do segundo gol, do que a própria Venezuela de empatar, fazer um a um, essa era a realidade, bem, foi para o intervalo um a zero ali, tranquilo, quer dizer, tranquilo, isso que entenda-se, um a zero no placar, você está à frente, mas Venezuela tinha seus perigos também, sem contar com a própria falha, que pode acontecer, do seu meio de campo, da sua defesa, do seu goleiro, no posicionamento, numa cobrança de falta, de cobrança de escanteio, então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas estava controlando o jogo, digamos assim, bem, a Argentina voltou agora mais fechada no segundo tempo, ela não é bomba nem nada, né, vai sair de peito aberto a Venezuela, querendo dar cacete na Argentina, correr atrás de um empate, ela se segurou mais, né, disposta a explorar apenas o que? Os contra-ataques, é lógico, e a Venezuela com isso, o que acontece? Quando um time recua muito, e quer jogar na sola no contra-ataque, o que acontece com outro time? Ganha, mas terreno na frente, isso é óbvio, senão, não tem jogo, porque um se tranca na defesa, o outro também, a bola vai ficar parada no meio do campo, e ninguém vai em cima da bola, então é sinal que um se foi para trás, e o outro empurrou, e foi isso mesmo, e aos 10 minutos, o técnico do Namel tirou o zagueirão mago, que não estava fazendo mágica nenhuma, não fez, a mágica dele, a varinha de condão dele, parece que caiu lá e não viu, não viu, perdeu a varinha, ficou sem magia nenhuma, e colocou o atacante Soteldo, aquele do Santos, é Soteldo, Soteldo, sei lá, é uma pronúncia diferente, numa rádio você escuta uma pronúncia, numa TV é outra pronúncia, na outra TV é outra pronúncia, você não sabe, então eu tenho que ligar para o jogador, como é essa pronúncia do seu nome? É, porque cada local você escuta uma pronúncia diferente, ainda vem gente engraçadinha, aí nos comentários, ah, pronúncia não é essa, é assim, ah, vai te catar, bem, então o que aconteceu, botou o Soteldo e recuou o volante Herrera para a zaga, o time venezuelano passou a ter mais posse de bola, como era de se esperar, e era o que ele queria, o problema foi justamente o terço final do campo, ou seja, a parte ali da grande área para frente, ou seja, furar o bloqueio da Argentina, para finalizar para o gol, e na direção do gol para marcar o gol, até lá, os meados da grande área, beleza, agora a partir dali, meu amigo, aí estava a Pegreira, Pegreira, e com isso, a melhor chance foi aos 25 minutos, com o Hernandes, e a Armani, o goleirão fez uma linda defesa, uma boa defesa, quando a Venezuela jogava mais, estava mais presente no campo do adversário, a Argentina achou o gol, caiu no céu o segundo gol, mas na falha do goleirão, farinha, espalmou um chute fraco do Agüero, parece que eu falei que foi chute de um Messi, não, esqueça o que eu falei de Messi, o Messi foi outra jogada, nesse lance do gol, foi chute do Agüero, chutou, também chutou na mão do goleiro, não sei o que ele quis fazer, qual foi a defesa que ele quis fazer, que rebotou para o lado, aí meu amigo, o Leocelso, que não tem nada a ver com isso, foi lá, cantou de galo no terreiro da Venezuela, e com isso, fechou 2 a 0, foi caminhando até o final, e o poder de reação da Venezuela, não foi mais visto em campo, ou seja, a ducha de água fria caiu, é, então com isso, vamos pegar a Argentina, Brasil, Argentina terça-feira, no Mineirão, Brasil, Argentina, vou fazer o que? Vai ter que encarar, gente, se vira meu amigo, mude esquema tático, mude jogador, pelo amor, mude jogador, porque tem um jogador aí, que ele mantém, aí, na frente, para fazer gol, mas não está marcando gol, aí fica, 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 e só Jesus na causa, ou seja, estou entendendo quem é, de quem eu estou falando, só Jesus na causa, entendeu, pegou a essência, não muda, ele parece que tem medo de mudar, de tirar jogador, de mudar esquema, vamos ver, né, bem, Tite tem, mais um jogo, para respirar a vida dele, como técnico, da seleção brasileira, é, porque contra o Paraguai, ele estava na UTI, da CTI, já com três equipamentos, desligado, entubado, né, e, tinha acabado de faltar luz, no centro médico, estava assim, estava correndo atrás, de uma, de um gerador de emergência, mas aí apareceu o gerador de emergência, puf, vai conseguir dar uma sobrevida, que foi a vitória, nos pênaltis, com certeza, se o Brasil não tivesse passado, ontem pelo Paraguai, hoje a manchete seria, Tite dá adeus à seleção, tá bom, ia ser, ninguém ia ser, ia segurar para, eliminatória, não faça isso não, CBF, é, mas então, ele está com sobrevida ainda, ainda tem um jogo, olha a sobrevida de Tite, contra uma Argentina, olha, se nós passamos um sufoco, contra a Venezuela, Venezuela, na primeira fase, contra o Paraguai, para se classificar, o único, foi o Peru, o Peru, a gente deitou e rolou, mas Peru não é parâmetro para ninguém, para dizer que você jogou bem ou jogou mal, até o meu time de esquerda, dava de 8 a 0 do Peru, no primeiro tempo, então não é parâmetro, agora vem uma Argentina, Messi, Martínez, La Celso, Armani, lógico, Brasil, Argentina, né, já que Argentina se passou, não vai ser um jogo, de ataque contra defesa, e nem só defesa e defesa, tá, o Brasil vai sair para jogar, mas com cuidado, Argentina vai sair para jogar, mas com cuidado, se houver chance, não podemos desperdiçar, coisa que fizemos muito, nos outros jogos, principalmente contra o Paraguai, muita chance de gol, 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 e não marca, contra a Argentina, se não fizer, pode ser fatal, a Argentina vai lá, e ó, tuf, um golzinho aqui, aí se tomar um golzinho da Argentina, a Argentina bota um paredão ali, blindo, tchau Brasil, é, e consequentemente, tchau Tite, né, pelo menos, alguma coisa de boa, a gente pode tirar, de alguma coisa, que aconteça de ruim também, né, bem, a notícia aparece aqui, eu mando outro para vocês aí, ok, valeu galera, tchau Tite,